Meu amor É doidinho seu, esse amor É doidinho seu, esse amor Que me leva a loucura, me faz sonhar, me enlouquecer Você é minha vida, é meu céu, ai, ai, ai Que me dá prazer, esse amor É doidinho seu, meu amor É doidinho seu Ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor É doidinho seu Esse amor É doidinho seu Esse amor Que me leva a loucura, me faz sonhar, me enlouquecer Você é meu tudo, é meu céu, ai, ai, ai Que me dá prazer, esse amor É doidinho seu Meu amor É doidinho seu A doidinho seu A doidinho seu Casal apaixonado Caixa paixão, meu Adolfi Zereman, aquele abraço aí Carlinhos, sonorização Gravando tudo, meu tio Dona Lurga aí